Seja bem-vindo ao Mini Cozinha! Antes de começar o vídeo, clica aqui no cantinho e se inscreve no canal que isso me ajuda muito! Hoje eu vou falar aqui da Banggood. Banggood é um site de importação de produtos chineses. Mas não é xingling, mano. É com qualidade. Aqui eles mandaram essas plaquinhas pra mim. Tudo pra combinar com o cenário do canal. Style demais! Então, muito obrigado Banggood. Tamo junto aí. E vamos hoje fazer um nhoque de queijo delicioso. A receita fica maravilhosa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu? Vamos começar a receita depois da vinheta. Vamos começar essa receita aqui, ó. Tem uma pecinha de ricota aqui. Vai ser com ricota mesmo, que é o melhor que eu fiz pra isso. Eu tenho uma peneira e eu vou peneirar esse queijo aqui. Como é que a gente faz? A gente meio que esfrega a massa, vai fazendo assim. Vai quebrando ele aqui. Depois a gente com o próprio dedo aqui, a gente vai amassando ele assim, ó. Aí ele vai caindo lá embaixo. Percebeu? Então, vamos fazer isso aqui no nosso queijo inteiro. A gente quebra ele aqui bastante. E, ó, empurra com o dedo na própria peneira, que ele vai caindo. Molezinha. Então, eu vou fazer isso aqui no meu queijo todo. E já volto mostrando pra vocês o próximo passo. Essa parte aí de você peneirar a ricota é muito importante, porque sua massa vai ficar muito mais leve. A peneira só serve de ferro. Não tenta fazer coisa de plástico, não vai dar muito certo. E você vai perder muito tempo. Então, compra uma peneirinha de ferro que vai quebrar um galho muito grande pra você. Agora a gente vai pegar aqui, ó, um ovo. Vai dar uma quebrada nele aqui de leve, dá uma misturadinha. Não precisa ser grande coisa não, só pra quebrar um galho. Eu gostei de botar o ovo assim, porque ele pode estar podre, né? Então, se eu estragar isso tudo de queijo, só um descuido, hoje eu não tô quemicada, eu já tô com uma boa aqui. Ó, misturou o ovo já aqui. Agora a gente vai tacar aqui quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos lá. Já taca meio que espalhando assim pra facilitar a vida. Três e quatro. Se precisar, a gente tá com um pouquinho mais. Agora a gente vai aqui, ó, na parte mais legal de fazer massa, que é usar as mãos. Vão cagar tudo. Você vai sentindo o ponto. O ponto que a gente quer aqui é quando você já conseguir fazer uma bolinha com a mão. Aí vai começar a ficar pronto aqui o nosso nhoque de queijo. Então eu vou misturando o meu todo aqui e já volto falando pra vocês o próximo passo. Tamo de volta aqui. Nesse meio tempo eu já botei uma água pra ferver. Inclusive essa tampa aqui, ó, estilo navio, tampa de silicone, foi da Ben Good. Valeu, Ben Good. Tamo junto aí, ó. Ai, cara, tá quente. Nossa. É pro vapor todo mundo livre. Ai, tá caindo. Não é tão bem que assim. Não é tão bem que assim, cara. Pô, eu disse que não é de uma região, mas não tem pra você, cara. Tamo de volta aqui. Não foi muito inteligente o que eu fiz. Vou botar esse aqui no via. Calma aí que eu tô... Nossa. Vamos lá, tamo de volta. Aquela tampinha ali... Tamo de volta aqui. E, mano, acidentes acontecem em qualquer lugar. Então vamos continuar a receita. A gente vai pegar aqui uma porçãozinha pequena com a mão. E faz uma bolinha. Fiz a bolinha. Tacou aqui. Dá pra não pingar igual eu fiz. Ai, você vem aqui, ó. Faz a bolinha. E taca. Quando ele subir, quer dizer que ele está bom. Quando estiver bom, eu só vou tacar ali no molho. Depois eu dou uma guaribadinha no molho. E já era. Então, eu vou fazendo aqui. Isso aqui é bem rápido esse processo, tá? Então, assim. Tenta fazer diferente de mim. E manter o mesmo tamanho em todas as bolinhas. Como eu sou um cara meio sem noção, eu acabo saindo diferente. Mas é isso aí. Vamos tacar aqui. E agora, mano. É só jogar no molho e degustar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as minhas subirem aqui. Vou jogar no molho. E já volto mostrando esse prato pronto pra vocês. Valeu, rapaziada. Então, já voltamos. Finalizamos o nosso inhoque. Dá uma olhada como é que ele ficou em close. Cara, além de bonito, deve estar muito gostoso. Mas antes de provar esse nó aqui. Eu vou abrir uma cerveja aqui nesse abridor irado de parede. Que é bem good, me mandou. Mano, muito foda. O campinho já cai aqui, ó. Cadê o copinho? Vou pegar o copinho. Porque pra harmonizar com isso aí, tem que beber direito, né? O copinho é de outra cerveja, mas não tem problema, não. Quem se importa? Ó, parece que copo sob medida. Um brinde a todos vocês que seguem e que já se inscreveram aqui na Minicozinha. Hum, deliciosa. Vamos provar aqui assim, ó. Hum, 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 hum. Mano, tipo Ana Maria Braga. Solta os cachorros aí. Hum. Editor, bota o solzinho de cachorros. Não vira latinha de colozinho latindo sozinho aí. Hum, 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 hum. Hum. Aqui ele tá no molho vermelho. Se você quiser aprender a fazer o molho vermelho, eu já ensinei. Tá aparecendo aí no cantinho pra você poder aprender a fazer o molho vermelho. Tem mais uma outra de receitas aparecendo aí na tela. Não se esquece de clicar no botãozinho de se inscrever, que isso me ajuda muito. É muito importante aqui pro crescimento do canal. Hum. E mais uma vez, obrigado por gostar aí. Qualquer dúvida, tá aqui nos comentários. Estamos à disposição. Valeu, rapaziada. É nóis. Hum. Hum. Hum.